Você tem um cartão americano, um America Express, um America Express do Bradesco, e você tem esses dois cartões, vocês fazem essas pessoas passarem vergonha nas mãos de vocês. Então vocês dois, que tem esses cartões, sintam-se privilegiados, porque vocês estão com dois ótimos cartões, que são ilimitados, 100%. Nós temos dois cartões aqui, supremo do mercado, então eu quero começar a falar para vocês que independente do resultado, vocês têm dois ótimos cartões. Então independente se é Cicred, se é Cicobi, você que está me assistindo e vai me assistindo offline, saiba que vocês têm dois ótimos cartões. Ótimos. Os dois estão no nível de ótimo. E você não perde para ninguém um cartão como esse. Pelo contrário, se você tem um cartão do Nubank Black, e tem um Cicred Black, e um Cicobi Black, você faz eles passarem vergonha. Se você tem um cartão do Decovaldo Safra, e você tem esses dois cartões, eu te garanto que vocês dois fazem esses clientes passarem vergonha. Se você tem um cartão da XP, você tem um cartão do Inter, você tem um cartão do Santander, o NIC, a de Vantage, você faz com esses dois cartões, esses clientes passarem vergonha. Mas vergonha feia mesmo. Você tem um cartão americano, America Express, um America Express do Bradesco, e você tem esses dois cartões, vocês fazem essas pessoas passarem vergonha nas mãos de vocês. Então, vocês dois, que têm esses cartões, sintam-se privilegiados, porque vocês estão com dois ótimos cartões, que são ilimitados, 100%. Existem três cartões ilimitados no Brasil, três cartões. Autos do Banco do Brasil, titular, adicionais e convidados ilimitados. Se crede Black, titular, adicionais e convidados ilimitados. Se cobre Mastercard Black Merit, titular, adicionais e 100% de convidados ilimitados. Portanto, só existe três cartões no Brasil que são 100% ilimitados. Se crede Black, se cobre Black Merit e autos do Banco do Brasil. Como autos é voltado a um público private, sobra esses dois cartões. E quem tem esses dois cartões, estão muito bem servidos. Para viagens, vocês estão muito bem servidos. Independente do resultado aqui agora, de novo, vocês têm dois cartões maravilhosos. Então, vamos lá. Vamos começar por esse daqui primeiro, que é o Se crede Black. O Se crede Black, ele tem consigo aí, acessos ilimitados. A sala VIP do Lounge aqui, titular, adicionais e convidados. Quando eu falo 100% ilimitado, é que você pode levar quantos clientes convidados você quiser na sala VIP. Ah, Leandro, mas no site do Se crede, fala que é 130 reais. Mas, você está lendo e está interpretando errado. Ali fala do Mastercard Airport. Mastercard Airport, Mastercard Black. É a sala da Mastercard Black 1, sala da Mastercard Black 2, onde quem tem o cartão de Se crede Black, ou qualquer outro cartão Black, você pode entrar na sala VIP da Mastercard Black, no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 Internacional, você pode entrar de graça com o seu cartão. Só que se você levar 3 pessoas, e essas 3 pessoas não têm o cartão, eles pagam 130 reais para acessar a sala da Mastercard Black. Exemplo, tá? Um exemplo. Eu posso falar essa palavra para vocês? Que vocês não vão se ofender? Não vão se ofender? Eu vou falar com vocês uma coisa. Hoje, se você tiver um cartão do Se crede, e você entra na sala da Mastercard Black, você, sua esposa e dois filhos, e eles não têm cartão adicional, e você pagar para entrar na sala da Mastercard Black, eu tenho vontade de pegar isso daqui e te dar na cabeça e te chamar de burro. Porque do lado da sala da Mastercard Black, tem uma sala que chama W Lounge, que você entra de graça e leva ilimitado as pessoas com você. Então, se você pegar a sua esposa e dois filhos, e você entrar na sala e pagar 130 reais, eu pego isso daqui e te dou na cabeça. Porque do lado tem uma sala que você não paga nada, que é tão boa quanto. Então, preste atenção. Presta atenção. Muitos confundem o Se crede Black com a sala da Mastercard Black. Não é a mesma coisa. A sala da Mastercard Black só pode entrar quem tem cartão Black. Então, por exemplo, se você tem um cartão da XP Visa Infinity, e você tem o Se crede Black, e você fala, vamos lá, amigão, que eu te levo na sala da Mastercard Black, o seu amigo da XP vai pagar 130. Só que se você olhar para o lado da sala da Mastercard Black, a Express, tem uma sala da Visa na frente, e do lado a 5ª Avenue da W Lounge. Você pega esse cara, vai na 5ª Avenue e leva ele de graça com o seu cartão, porque o da XP não entra. Perdão, o da XP entra também. Porque a W Lounge aceita o Dragon Pass. Só que o seu é ilimitado. Deu para entender? Então, o pessoal confunde, né? O pessoal confunde que a sala da Mastercard Black só pode entrar se pagar. Não. A sala da Mastercard Black, você só paga para entrar se a pessoa não tiver o cartão Black. 130 reais. Isso na sala Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2. Porque se você for convidado para entrar na The Club by Mastercard Black 3, você pode entrar você e mais um de graça. Deu para entender? Se você for convidado, se você for convidado para entrar com esse cartão na sala Mastercard Black 3, você pode ir você e mais um convidado de graça. Se for na sala Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 Express, tem que ter cartão Black. Se não tem, você pode levar 3 convidados pagando 130. Só que hoje, uma pessoa que faz isso, tem um cartão como o do Cicred, e paga para o outro entrar, isso é loucura. Isso é loucura. Então, o que eu aconselho você? Do lado, tem uma sala W Lounge, você vai com ele, com esse cartão, e coloca de graça na sala VIP. Ou, você vai lá no Paris 6, que é um restaurante luxuoso, e come lá no Paris 6 de graça. Ou vai no Blériot, de graça também. Vai no Try Group, que é o hotel, de graça também. Lá em Guarulhos, tem duas salas W Lounge, de graça, para você usar. Ilimitado. Mais a Mastercard Black, e mais o Blériot, Try Group e o Paris 6. Show? Pontuação. Dois pontos a cada dólar gasto, e os pontos têm validade 24 meses. Você consegue trocar os pontos desse cartão pela Latam, Azul, Smiles, sempre em múltiplos de 10 mil. Então, sempre 10, 10, 10, 10, consegue trocar. 10, 20, 30, 40, 50. Nunca 15, 35, nunca. 10, 20, 30, sempre em múltiplos de 10. 10, 20, 30, 40, 50. Latam, Azul, Smiles. Validade 24, tá? O spread do cartão é 1%, o dólar praticado é o comercial. Então, quando você usa ele fora do Brasil, vai ser cobrado 1%, mais o IOF, que ele vem caindo, ele tem o decréscimo do IOF a cada ano que acontece. Então, 5, era 6,38, 5,38, 4,38, 3,38, 2,38, e 1,38, zero. Então, isso vem acontecendo ano a ano com o IOF. O spread depende de cada instituição. No caso do Cicred é 1%. E todos os benefícios que o Mastercard Black tem, o Cicred Black tem também. Então, ou seja, é um cartão que tem uma pontuação não ruim, é 2 pontos por dólar, não é ruim, mas também não é bom e não é ótimo. Mas, tem lá ruim, regular, bom, ótimo, estaria como regular. A classificação da pontuação do Cicred seria um regular. A anuidade do cartão do Cicred estaria por volta hoje de R$ 750,00. No entanto, cada cooperativa determina as suas regras. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, esse cartão do Cicred, cada instituição financeira determina uma regra de ter o cartão. A anuidade dessa cooperativa é R$ 750,00. Mas, dependendo de onde você vive, pode ser que eles tenham anuidade grátis, anuidade gratuita, ou esteja cobrando R$ 800,00, R$ 900,00. Por isso que eu falo que cada cooperativa tem as suas regras. A renda mínima desse cartão, R$ 10.000,00, comprovação de renda, e a região onde você está alocado teria que ser um Cicred com livre admissão, que atende qualquer tipo de categoria para poder solicitar o cartão. Mas é um cartão bom. É um cartão que a galera aí gosta muito, tá? O pessoal curte muito esse Cicred, justamente porque ele é ilimitado. O kit boas-vindas, que vem nesse cartão, eles vinham com uma carteira, vinha a carteira, depois mudaram para uma tag de mala, depois colocaram aí, se manteve a tag. Então, pode ser que você receba esse cartão numa caixinha bonita, uma tag de mala de viagem, e as boas-vindas do cartão, tá? Então, acaba sendo um cartão interessante para quem tem o Cicred Black. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.